Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Mineiro saiu na frente com o André. Ele recebeu na entrada da área, deu um drible no zagueiro e na saída do goleiro tocou por cima. Após cobrança de falta, Kleber tocou de cabeça e empatou. A virada veio no final do jogo, mais uma vez com Kleber, aproveitando o cruzamento da esquerda.